Olha, eu queria dizer o prazer que é estar aqui nesse projeto lindo, né? O Canto da Primavera é um evento que já fica assim naquela expectativa. Essa parceria da Orquestra Sinfônica Jovem com a banda Heaven's Guard foi assim... Além de inusitado, foi uma parceria muito feliz. Então, desde a primeira vez que gravamos o DVD, tivemos no ano passado um show maravilhoso em Goiânia, e agora aqui em Pirinópolis a orquestra está entusiasmadíssima. Tivemos um ensaio muito gostoso, o clima, a noite hoje promete. Então, eu queria dizer pra você que esse evento é muito especial pra Goiás. Tá? Todo o governo, parabéns aos produtores, à iniciativa de todos, participantes. Então, faça, faça, faça música, faça arte. O Heaven's Guardian tem um orgulho e um carinho enorme aqui com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, uma orquestra aí que vem arrasando no cenário nacional, internacional, e que, de braços abertos, acolheram aí o nosso projeto com o Heaven's Guardian, juntando o heavy metal com a música clássica, fazendo esse evento, um evento super original, o primeiro DVD da América Latina, desse formato, né, heavy metal com música clássica. E estamos todos aqui bastante orgulhosos de estar aqui em Pirinópolis hoje, participando desse mega evento, dessa mega estrutura aqui, que é o Canto da Primavera, um dos maiores festivais do Brasil. O que é o Canto da Primavera? Estou muito feliz por estar aqui esta noite. O Canto da Primavera é um festival muito importante no Brasil. É um honra para nós tocar aqui. E também acho que é muito legal para a Filamônica tocar para um novo público, um público um pouco diferente. Gostaria de agradecer ao secretário César pelo convite. Ele é um grande amigo da Filamônica e também um grande amigo da cultura goiana. O Canto da Primavera é um grande amigo da história. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma